Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te mostrar alguns produtos que eu testei e não gostei muito, vamos? O primeiro deles é esse aqui, é um óleo 100% Argan da marca Josimarã, não sei se é assim que fala, mas é um óleo que pode ser usado no cabelo, na pele, no corpo, só que eu não gostei dele porque ele é super pesado, super pesado, ele é bem gorduroso, bem gorduroso, das vezes que eu tentei usar na pele eu achei ele melequento, das vezes que eu tentei usar no cabelo, meu cabelo ficou grudado na cabeça, mesmo usando uma gotinha, meu cabelo ficou todo grudado, gorduroso, sabe? Não deu certo. E um potinho nesse aqui custa uns 200 reais, 200 reais! Eu não sei como faz para usar esse aqui, porque eu já tentei usar assim, ó, um pouquinho de nada no cabelo e não deu certo. Eu testei esse CC Cream do Boticário, que ele tem 7 funções em 1, até um post muito legal que a gente fez no blog, eu vou deixar o link aqui na ponta do meu nariz, a gente fez aqui uma resenha 3 em 1, onde nós três damos opinião sobre um determinado produto, então nesse link aqui tem a minha opinião, a opinião da Marina e a opinião da Thaís sobre esse CC Cream, e para variar, quem se ferrou nessa resenha fui eu, que tenho a pele muito, muito, muito oleosa, e esse CC Cream não deu certo para mim, assim que eu passo ele, depois de umas horinhas, meu rosto já começa a ficar super brilhando, muito oleoso, então o CC Cream ficou... não deu certo. Para quem tem pele oleosa, melhor não investir nesse CC Cream. Eu ganhei esse demaquilante aqui da Benefit, junto com aquela canetinha delineadora, que é super bacana, que eu gostei demais, junto com ela a Benefit me mandou esse demaquilante, que teoricamente serve para tirar aquele delineador. Não só para isso, né, porque é um demaquilante para tirar a maquiagem mais pesada, daquela prova d'água mais resistente, ele é um creminho, ó, tá vendo? E teoricamente tira essa maquiagem difícil de tirar, só que... É, não é bem assim que funciona. É, eu tô usando o rímel que até é o They Are Real, They Are Real, They Are Real. Da Benefit, ele é super chato de tirar, ele gruda mesmo nos cílios e, rapaz, hein, eu passo esse creminho, massageia nos cílios, deixa um pouquinho para derreter, eu tiro, ainda tem o rímel. Eu tenho que passar mais uma vez o demaquilante, deixar mais um tempinho, depois tirar, tipo, duas vezes, fazer duas vezes a retirada. E... Esse hidratante aqui para as mãos da Roger Gallet... Será que é assim? Tem fator de proteção solar 15, o que é uma coisa muito legal de se ter num hidratante para as mãos, né, porque ela já hidrata e já protege do sol, e o cheirinho dele é bem gostoso, um cheirinho de frutinha. Só que esse hidratante aqui, ele é melequento, sabe aquilo que você passa na mão e fica assim, ó... E você vai usar o computador e fica... É, não gosto, não gosto de hidratante assim, melequento. Ele tem que usar bem pouquinho para a mão não ficar melecada, só que daí, se passar pouquinho, acho que daí a proteção fica lá, grandes coisas. E por último, tem esse hidratante aqui da marca Sexy Hair, que é uma marca americana, se eu não me engano, e ela já está à venda aqui no Brasil, em alguns salões e tal. É uma marca bem bacana, eu usava um condicionador deles, tipo o Levin, que eu gostava bastante, e eu resolvi experimentar esse condicionador aqui, que é para cabelos finos. E eu pensei, ah, legal, né, o meu cabelo é fininho e tal, daí dá certo. Só que o que acontece com os produtos para cabelos, que teoricamente são para os cabelos finos, é que o condicionador não condiciona. Eles querem fazer uma coisa bem levezinha para não pesar nos fios, e do que acontece é que ele realmente não pesa, mas também não condiciona. Esse vídeo ficou meio reclamão, né? Eu só reclamando das coisas. Mas é, eu não costumo, assim, detestar as coisas. Tem muita coisa que eu testo que tem pontos positivos, pontos negativos. Esse aqui são só alguns que eu não me animei muito, não. Então, ah, eu queria pedir uma opinião. Eu ganhei um monte de cosméticos orientais da minha amiga Karina, a Casinha Rosa, segue ela no canal do YouTube dela, vou deixar o link da Ká aqui, então se inscreva lá no canal dela. E a Ká me deu um monte de coisa desses produtos japoneses, coreanos. E eu quero saber se você gostaria de ver uma resenha rapidinha de cada um deles, mostrando rapidinho o que é cada coisa. Quero saber se você tem essa curiosidade, se vale a pena fazer esse vídeo. Me conta, me conta aqui nos comentários. Semana que vem eu volto. Beijo, beijo, até mais. Meu cobertor. Hoje tá muito frio aqui em Curitiba. Então eu tô de cobertor. Aqui tá muito, muito frio. Hoje o aquecedor tá ligado bem aqui do lado. E eu tô com essa roupa assim, meio... Ai, não! Nem tá frio hoje, imagina! Mentira! Mentira! E eu tô de batufa também. Eu tô de calça também e cobertorzinho e aquecedor porque tá muito frio hoje aqui em Curitiba. E diz que amanhã vai esfriar ainda mais. Não sei se eu vou sobreviver a isso. Dramática, né?